Bom dia, eu acho importante a gente tratar sobre o Aeroporto Internacional de Guarulhos, inclusive a atual gestão, ela tentou o reconhecimento da cidade como uma área de fronteira, medida que foi pleiteada para facilitar a liberação de recursos e aconteceu ali no momento em que aumentou demais o número de imigrantes afegãos. Hoje a área do terminal concentra estrangeiros que estão pedindo refúgio no país, inclusive a gente acompanha a investigação de que a cidade está sendo usada como rota do tráfico de pessoas. Queria saber como é que o senhor, se eleito, vai lidar também com o ônus provocado, com os ônus provocados pelo fato de ter o maior terminal internacional do Brasil. Roberta, obrigado pela questão e também minha saudação a todos que assistem a Band News. O Aeroporto de Guarulhos é uma das áreas que não é controlada pela Prefeitura de Guarulhos, assim como a Via Dutra, Fernão Dias, Ayrton Senna. É uma área federal concedida à Grua Airport. No entanto, nós temos que ter solidariedade com quem sofre. Isso que é uma linha que eu sempre adotei na minha vida. Portanto, Roberta, nós vamos, na Prefeitura, dialogar muito, tanto com o Ministério da Justiça, quanto com os outros ministérios, porque trata-se de uma área federal, como com a Grua Airport, no sentido de a Prefeitura de Guarulhos ser solidária com quem sofre, com quem tem necessidade. E nós vamos, inclusive, procurar com o Aeroporto de Guarulhos fazer coisas belíssimas que tratem bem todos aqueles que são acolhidos na nossa cidade. Nós vamos trabalhar no sentido de um grande centro de convenções, de áreas importantes em que os que transitam no aeroporto e lá esperam o próximo voo possam ser bem acolhidos. Guarulhos é conhecida internacionalmente justamente por causa do aeroporto. Ele é uma joia nossa, mas que depende muito das relações com o governo federal.